Quando o motor está aquecendo ou esquentando, o que faz isso acontecer? Há também o motor jogando água para fora. Quando o motor leva um esquento, o que acontece? Ou seja, o aquecendo, esquentando, quem causa isso? Onde a gente pode olhar, examinar, mexer? Se ele levar um esquento, uma alta temperatura, o que causa, o que pode acontecer? O motor, quando ele leva um esquento, o calor grande, a gente sabe que danifica algumas coisas, né? Às vezes não é nenhum defeito no motor, como você está vendo aqui, assim, na montagem. Às vezes é defeito no bloco mesmo, com alguma trinca. E outras coisas, às vezes é polia viscosa. Tem umas que trabalham, que é mecânica mesmo, trabalham normal mesmo, pelo óleo, né? Ela libera, ela fica mais pesada, mais livre. Tem outras que trabalham com parte elétrica, que depende da temperatura do motor, né? E a temperatura do motor manda para o módulo, o módulo que libera para ela. É uma viscosa travada. Bomba de água nova, sem válvula termostática. Radiador zero e continua a temperatura subindo. Reservatórios de água também de novo. Eu montei o motor, um MWM-X12, que tem até no canal aí, MWM-X12 do Volvo VM, né? O Volkswagen, vocês vão encontrar esse motor no Volkswagen e no Volvo VM, um MWM-X12. Eu montei, tudinho, no aperto. Eu até fiz o vídeo filmando, altura, tudo certinho, né? Só que antes de eu montar, eu vi que na face do bloco, eu acredito que foi esse problema. Na face do bloco, no bloco, ele tinha duas soldinhas. Dividindo uma camisa e outra. Tinha duas soldas. Em cada... Era seis cilindros, né? Em cada dois cilindros, tinha uma solda. Depois de montar, depois de alguns dias, o caminhão começou a esquentar. Vazio ou carregado. Subindo, né? Qualquer subirinha que ele pegava, esquentava. Não esquentava, não. Ele jogava água pra fora. Não esquentava, jogava a água pra fora. Como se fosse criando a pressão dentro do sistema. Então, o que acontece? Você já analisou, deixa eu ver aqui o comentário dele aqui. Se você já analisou, se tinha alguma trinca na face do bloco, alguma solda. O cabeçote também. Como é que tá os cabeçotes? Com certeza, me mandaram já fazer os testes do cabeçote. Teste de estanqueidade, né? Dá uma pressão nele pra ver se ele mostra algum trinco. Esse compressor de ar. Fizeram o teste nesse compressor de ar pra ver se... Como é que se diz? Se por acaso o compressor de ar tá com... Com aquelas mangueirinhas dele entupidas, né? Porque tem muitos compressores de ar. Na verdade, quase todos trabalham com água no cabeçote do compressor de ar. Então, já olhou as mangueiras, tá tudo livre. Se as conexões estão fazendo o quê? O compressor, a água circular pelo compressor. Já fez o teste também. Se o cabeçote do compressor está com a junta queimada. Porque também ele faz isso. Ladando com o caminhão, do nada a temperatura sobe. Essa ventoinha, ela trabalha com polia viscosa. Com fio, com chicote elétrico, é isso? Se for, talvez ela esteja ativando. E pra descobrir isso, tem que colocar um computador. Sem contar que tem que ver se é um motor eletrônico. Eu não sei se é um motor eletrônico. Bora olhar aqui pra esse motor. Olha pra esse motor daqui. Esse motor aqui, a diferença é que ele é eletrônico. Vamos esquecer que ele é eletrônico. O seu é motor mecânico, do Iveco. Então, você disse que já trocou o compressor de ar. Se trocou o compressor de ar, já sabe que descarta ele. Outra coisa. Você já olhou todas as tubulações de água, o mangote fino, as conexões. Que tem esse mangote fino que vai pro radiador, que vai pro reservatório. Porque você falou aqui que a temperatura está subindo. Não está jogando água pra fora. Só a temperatura subindo. Outra coisa. Já examinou o sensor de temperatura do motor?